O Femine é um evento único. Acontece desde 2004 e conquistou credibilidade junto a cineastas, produtores e distribuidores com excelente retorno de mídia e público. Já fizemos pré-estreias de grandes filmes que se destacaram em importantes festivais, como Cannes e Berlim. Outras iniciativas surgiram nos últimos anos com o tema Mulheres no Cinema, mas o Femine é pioneiro no Brasil e América Latina. Somos o único festival no país de filmes dirigidos por mulheres com caráter internacional, competitivo e com continuidade. Destacamos o trabalho das mulheres no audiovisual, fazemos homenagens a grandes nomes femininos do cinema e um seminário composto por palestras, debates e encontros com profissionais da cultura e pesquisadores sobre importantes temas para a sociedade, como violência, mercado de trabalho e representatividade. Para a próxima edição, estamos programando encontros de negócios e desenvolvimento de projetos, com a presença de representantes de fundos internacionais e produtores brasileiros, a fim de fomentar a coprodução e a distribuição de filmes de diretoras.